No comando da esquadra, o jovem e corajoso capitão Estácio de Sá estava assim fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O Rio é uma cidade que tem muita história, que tem muito da identidade brasileira, que adeu muito esse país, que recebe muito desse país, ter um pouco da síntese do Brasil. Música E graças a Deus, conseguimos completar todos os 450 anos. Música Música Música